E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Nub, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje galera, vim trazendo pra vocês aqui mais um unboxing, aí tradicional do canal, né? Que não pode deixar de faltar um unboxingzinho maroto. E vamos lá, então vamos abrir aqui mais dois joguinhos aí, que chegou pra mim de Xbox. Fiz uma troca lá com o meu amigo Fábio Cade aí, do canal Fábio Cade, que a gente filha pra caramba. Ele mandou pra mim aqui mais uns joguinhos aqui de Xbox. Então vamos lá, vamos abrir aqui. Olha o que que veio dentro. Mandou bem embalado aí galera. O joguinho veio de longe também. Vamos tirar. Calma. Ui. Aí. Pera aí. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Aí. Pera aí, se tem mais alguma coisa aqui. Não, não achei vazio agora. Não tem nada mais. Tá bom. Deixa eu tirar aqui de lá. É isso aí galera, o primeiro aí ó. Que o Fábio mandou pra mim. Tá aí ó. Geese of War Judgement. Aí. A série exclusiva aí da. No Xbox. É 60. Totalmente portugueso galera. Joguei massa. Eu joguei ele. Acho que se não me engano eu fechei esse jogo. Não me lembro muito bem. Mas aí eu vou jogar de novo. Joguei PPP2 mesmo. Tá aí. O CDzinho. A arte do CDzinho. Bem legal mesmo. Agora sim. Sem risco nenhum. Não sei se dá pra vocês verem. Vem cuidado meu. Fábio é bem zeloso aí pelas suas coisas. Aí aqui ó. Profiletinha. E aí vou até pra mostrar pra vocês aí. Provavelmente na hora que vocês verem se eu já vou ter usado. Se é que o Fábio já não usou. Que eu acho que difícil ele não ter usado. Então tá aí. Isso é o Ferg. E o outro aqui galera. O outro exclusivo. Vasco aqui. Exclusive. Vasco mesmo. Heino. 4. 360. Totalmente português. Tá bom. Ele. Não ganha um kart. E. É desse desenho ali galera. Bem. Bem bonito mesmo. A arte aí ó. Dá pra vocês verem. A arte aí ó. Dá pra vocês verem. Do CD. Aí. Capinho. Prazer. Então galera. Então era isso. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Né. Logo mais aí eu vou tá trazendo. É um vídeo mostrando a minha coleção aí. De Xbox também. Que tá aumentando bastante. É. Essa semana aí tem mais vídeos. Mais um de um box. Aí. Pra chegar mais umas coisinhas pra mim também. É. Vou mostrar pra vocês. É. Eu fiz um. Um. Do. Console que chegou pra mim aí. Da antiga. Mas ficou muito escuro. A imagem não ficou boa. É. Por isso eu não vou postar no vídeo. No canal. Vídeo né. Aí eu vou trazer uma review. Pra vocês verem aí. Que chegou. Que console que foi. É. Deixa eu ver o que mais. É isso. Tá chegando mais um console pra mim. Eu vou fazer um box também. É. Então é isso aí galera. Eu tenho que agradecer a todos aí. Que vem me apoiando aí. Dando like favorito aí. Compartilhando aí nas redes sociais. E. Meus vídeos aí. Tendo paciência comigo aí. É. Por enquanto. Só um box. E. É. E agradecer a todos aí mesmo. É. Se você gostou. E não for inscrito. Se inscreva. Deixa aquele curtir. Aquele favorito lá. Compartilhando nas redes sociais. Para que mais. Pessoas podem. Possam ver. Meus. Meus vídeos. E assim. Cada vez mais. O canal vai crescendo. Então é aquele meu forte abraço de sempre. E que Deus possa abençoar todos.